Olá, bem-vindo a mais esse vídeo. Vou contar pra você por que o fólio fica duro. Na verdade, ele não é que ele fica duro, é o tocador que interfere um pouquinho nele também. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, né? Tá aqui embaixo o link pra se inscrever. Se você clicar no sininho, você vai receber notificações do YouTube pra quando tiver vídeos novos aqui no canal. Aí você é avisado por e-mail. Vamos lá! Tem gente que iniciante me fala assim, ah, por que o fólio é duro? Dói meu braço, dói meu ombro? Aí eu falo, poxa, mas duro? Como que é? Aí eu vou ver o aluno tocar, ele toca como? Fazendo muita força. Então a ideia é que quando você tá começando, e eu percebi isso comigo também, eu me lembro quando eu comecei a estudar, que agora, 2019, né? Fazem já nove anos que eu comecei a tocar acordeon. Dez anos, desculpa. E piano toca há muito mais tempo, né? Desde criança, na verdade. Então, no começo, a tendência é você querer fazer com que o som fique muito mais forte do que realmente precisa. Então você faz uma força. Pra poder soar. Nem eu fazer tão forte assim porque vai ficar ruim a gravação aqui. Então as pessoas tocam com muita força. Que aquele som da sanfona cresça, fique alto, né? Aquele som cheio, encorpado. Mas não é assim. Não precisa ser tanto, tanta força. Porque quanto mais força você faz, mais volume, mais você desgasta o seu braço. Então, em alguns casos, a questão é do fole ser duro, que você quer que ele faça um volume muito maior do que precisa. Então você usa a musculatura aqui. Aí você acha que, pra atingir aquele som, você tem que fazer aquela tanto de força. E aí o seu braço dói, você acha ele duro, né? Porque você queria que ele mexesse mais. Então, eu recomendo sempre, meus alunos, é pra vocês perceberem assim, qual seria o som mais baixinho que você consegue fazer no acordeon. Por exemplo, imagina tocar uma música pra um bebê dormir. Como que seria isso, né? Se você colocasse um registro mais levinho, faria, né? Eu vou colocar aqui um bem levinho, né? Que eu tô apertando aqui. Pronto. Aí você faria, né? Baixinho, quase acabando a nota. Entende? Tenta fazer bem baixinho suas músicas, como se fosse pra um bebê na sua frente, se você fosse ninar ele. Seja qual música for, né? Com uma experiência, você perceber que é possível fazer com muito menos força o fole. Então, quanto mais alto, mais força você faz. A tendência é que, quando você tá começando, você quer fazer com força, com volume alto, né? Mas não é assim, não precisa ser assim. Porque você vai realmente gastar o seu músculo. Agora, ah, mas eu quero tocar alto. Você pode tocar alto também, mas também você pode tocar baixo. A música tem dinâmicas, que é piano, que quer dizer fraco, e forte, que é forte. Então, você tem gradações, por exemplo. Entre o piano e o forte, que são as duas, você pode ter ainda meio piano, que fica no meio delas, o meio forte, que fica no meio. Então, você teria quatro gradações, que é piano, meio piano, meio forte e forte. Você pode ainda ter um fortíssimo e um pianíssimo, ou seja, de seis variações possíveis. Vou falar de novo, ó. Meio piano... É, pianíssimo, que seria baixíssimo. Piano, que é baixo. Meio piano, que é quase baixo. Meio forte, forte e fortíssimo. Ainda teria até fortissíssimo, que seria três Fs. Bom, então, você imaginar que você teria sete gradações diferentes de volume. Então, como você fazer, como você faria só duas dessas, piano e forte, já seria um desafio, né? Facilmente. Agora, quatro variações diferentes de dinâmica. Imagina você tocar. Agora eu vou tocar essa música no piano. Agora, meio piano. Meio forte. E forte. Enfim. Então, imagina isso. Experimente ele conseguir essas quatro diferenças só. Você vai ver que vai mudar muito. Então, essa dureza do fole também se deve a isso. Em primeiro lugar. Agora, uma outra questão é o fole tem vazamento também. Então, tem, às vezes, alunos que já tive isso, que começo eu toco um acordeon com um acordeon muito primário, assim, né? Um pouco ruim, né? Um pouco velho, assim, com problemas, né? Saindo o ar, vazando o ar. E aí, quando ele tocava um dó, ele fazia. Vamos com a dó, é, mi, fá, sol. O fole abria muito. Eu tô apertando aqui o botãozinho pra poder vazar o ar, ó. Aí vai fazer, ó. Opa, até acabou o ar. Aí... Olha, foi lá na frente o fole. Imagina que a pessoa tocando com um fole que tá em um vazamento tão grande que é igual se tivesse um botão aqui que ele decidia abrir e fechar o fole acionado. Imagina. Aí depois a pessoa troca de instrumento, né? Por um melhor, que não tem tanto vazamento no fole e ela vai fazer, ó. Ó. O mesmo ponto que eu cheguei naquela hora que eu abria e fechava, eu consegui fazer o que ele não fez ali duas, quatro vezes a mais. Então, assim, rendeu muito mais o fole. Ou seja, você precisa fazer muito menos força. Não é o quanto que você move o fole, é o quanto que ele soa. E se ele vaza ar, você vai precisar mover mais. Se ele vaza pouco ar, você vai mover menos. Então, o resultado que você tem que sempre ter atenção é o resultado sonoro. Não é a sua memória muscular de abrir e fechar o fole naquele tanto de movimento que você fez. Entendeu? Essa é uma coisa um pouquinho complexa, mas eu acho que eu expliquei aqui com clareza nesse vídeo. Então, se você quiser entender um pouco melhor, né, e não entender o que eu falei, volta de novo o vídeo ouça com atenção. Tira os estímulos laterais aí, que às vezes a gente ouve no celular, no meio de um movimento, na rua, dirigindo, né, e aí você perde algum detalhe ou outro do que se fala nos vídeos. Então, para, né, volta o vídeo, senta com atenção, veja o vídeo, né, ouça, perceba tudo o que eu falei aqui porque são detalhes. Se perder um detalhe, às vezes você não entende tudo o que eu quero dizer. Então, são duas questões importantes, que primeiro é a força que você faz e o seu vazamento do fole. Então, é uma combinação desses dois fatores que vai influenciar com que se o fole é duro demais ou não, tá bom? Entenda aí qual é o seu caso, né, que algumas pessoas têm essa dificuldade, algumas não, algumas já passam porque já está com o acordeon já um pouquinho melhor, né, mas isso não quer dizer que você, para tocar, precise ter um acordeon muito melhor já, né, você pode ir galgando e subindo, assim, a qualidade do seu acordeon ao longo dos seus estudos. Como eu já falo isso em outros vídeos aí, a respeito sobre ter um acordeon, qual melhor acordeon para comprar e etc. Bom, é isso, a dica de hoje. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário que eu respondo assim que eu puder. Um grande abraço e até a próxima aula. Espero lá!